Ah, som inocente sem nada. Opa, tá me ouvindo? Que isso? Beleza, meu Deus, cara. Pô, eu acho que você tá no microfone da webcam ou algo assim. Eu acho que é. É, não tá saturado como tá estranho. Meu Deus. Você tá 00 lá também. Não, não, acho que ele tá em outro mic, não é volume isso aí não. É, por favor. Meu Deus, que susto, parecia o Lua Gameplay. Seis engrenagens, sete placas, sete gasolina. Resolveu, coloquei. Seis sete sete. Seis engrenagens, seis engrenagens, sete placas, sete gasolina. Seis sete sete. Seis sete sete. Seis sete sete. Eu estava falando que meu colega é traidor, Jeff, por isso que eu não estava falando com vocês. Sai, Marra, essa pedra é minha. Obrigado, obrigado, obrigado. De nada, de nada. Nossa pedra. Obrigado, nossa pedra. Saber que agora dá pra duas, pra dar de maneira por árvore? Ah, é, vamos saber, vão ser as duas minhas, cara. Sai. Não, você tá merecendo ser... Será? Pra mim não deu isso, ou eu que não percebi a atenção. Minha madeira. Fugiu. Quer dizer, tu foi salvo. A tela, você sabia que agora a dropa dois pedais de maneira por árvore? Fugiu foi você. De como? Não, eu te peguei. Dropa dois pedais de maneira por árvore. Dropa dois, ah, cara, olha aí. O Stolli arrumou o mic? Eu sou batera daquele, cara. Tá, um meio, ué, um meio, ué. Vem cá. Chega aqui. Tudo bem, Stolli? Ó, é 677, temos que abrir coisas. Quem vem comigo? Eu não. Eu tô fazendo os meus suprimentos. Essenciais. Acredito que o batera aqui também. Exato. Mas o batera é duas horas fazer o suprimento. Nossa, vocês ficaram bem bater na última vez. Vamos abrir coisa. Oi, Lê. Eu não ouvi a Lê ainda. Eu tô falando, alô, teste. Oi, tudo bom? Aqui em cima, aqui em cima. Aqui vem abrir aqui. Duas, vem duas pessoas comigo aqui, ó. Aqui na direitinha. Eu tô indo, eu tô indo. Mais um. Aonde? Calma aí, tu tiveram um japonês. Vem aqui, aqui na direitinha, ó. Logo aqui em cima da minha casa. Vem aqui, ó. Ih, cara, depois vamos pegar ali. Calma, 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 calma. Caralho, Cadoc. Ah, não, abre aqui primeiro. Vai tomar no cu, Cadoc. Vou deixar você morrer pro Alce, mano. Vai morrer pro Alce. Deixa ele morrer pro Alce. Eu vou assistir a morte dele. Ele tá trancando dois Alces. Vai cair, vai cair. Ele quer fazer mochila. Ó, chegou a gente lá, Jeff. Vamos lá. Não é confiável. Ah, não, não chegou, não. Não, não, Jeff, Jeff. Não, não, não. Não, não, não. É o caramba, o objetivo do jogo. Pô, filha da puta. Eu fui pegar... Caralho, Jeff. Tá muito escuro. Calma, abre primeiro. Aí depois ele te dá a carne. A pele, mano. Pô, o objetivo do jogo, cara. Era só apertar o botão e sair do marado, cara. Dá a pele pra ele, dá a pele pra ele. O Alce ficou andando aqui, ó. Ó, mano, eu tô com muito item, cara. Nem cabe na minha backpack. Meu Deus do céu. Pega aqui, tá dentro da primeira parada aqui, ó. Vamos concentrar aí. Eu pego as placas. Eu peguei gasolina. Então, eu botei uma placa... Eu peguei três engrenagens. Tem outra placa sobrando no primeiro bagulho. Beleza, tem uma... Onde é que tem que levar o bagulho? Eu volto aqui e pego essa engrenagem. Deixa ela aí. Eu volto aqui e pego. Beleza, você vai pegar a fogueira. A fogueira eu vou pegar também. Deixa aí, essa fogueira é minha. O que que eu tenho que levar, filho? Placa? Tudo. O que que tem que levar? Fala comigo. Placa e tudo. É tudo, é tudo, colô. Placa eu vou levar. Vou levar três placas. Onde é que tem coisa ali? Eu vou levar três placas aqui. Eu acabei de cair em uma... Eu vou pegar essa engrenagem. Colona é doente. Caiu numa trepe. Foi o traidor, foi o traidor. Tá traindo. Consegue levar ou é moleque? Tá traindo. Meu Deus, oito. Vira uma confusão de gente falando. Cadó que abandou. Ah, vai tomar no cu, colôno! Porra! Vai se fuder, cara. Tá faltando tudo aqui ainda. Tô levando placa. Eu vou lá buscar o que eu deixei pra trás. Mato, isola o colô no alguém aí, mano. Ele já botou duas trepes. Isso daí é coisa de traidor. Posso confessar? Posso confessar? Você não é desertor, Polo. Quer ouvir a minha confissão? Vamos, tem três. Não é. Você não vê e pensa não. Quero uma prova. Quero uma prova. É desertor. Sou desertor. Eu peguei a trepe lá e botei. Sou desertor. Confessando, velho. Confirinho. Eu tô com três. Racha, estou com três engrenagens e uma placa na minha mão. Então leva lá, porra. É lá no objetivo onde você botou a trepe. Lá onde você botou a trepe, porra. É lá onde a trepe, tá. Porra. Cara, eu achei que tu ia me bater muito. Se você me bater... Os caras tão tudo ouvindo a gente. Se você me bater aqui, a gente morre pra sempre. Eu achei muito que tu ia fazer aquela... Oi, Fátima, tudo bem? Opa. Fátima, me responde uma coisa. Por que diabos tu tá batendo no pau? Eu vou pegar ele. Por que o mamão usando... Eu ainda não tenho bagulho, filho da puta. Eu vou te ajudar, Fátima. Eu vou te ajudar. Tá faltando um de... Colono, você tem uma engrenagem? Colono, você tem uma engrenagem? Leva lá, só falta isso, cara. É, não. Vai faltar mais, mas... Engrenagem e uma gasolina. É pra cá, me segue. Colono tem, o Colono vai botar lá, cara. Eu tenho. Tem três engrenagens aqui. Não, faltou uma engrenagem e uma gasolina. Não, é, uma engrenagem e uma gasolina. Pois é. O Colono tem a engrenagem. Nossa, vem rápido que vai ter evento. Vai teleporte. Ah, não, não é teleporte. Ou é? Vai logo, Colono. É teleporte. Ah, não é, meu. Tô tentando. É o coelhinho. É o coelhão, coelhão. Com dor de cabeça, filho. Ah, olha. Estou nem raiache comigo aqui. Vamos feitar. Bota logo aí. Vai logo, bota o negócio aqui, Colono. O que é isso? Aqui, aqui. Olha aí, Ki. Olha aqui o que é? Olha aqui o que é? Eu achei que era item... Não, tinha item jogado no chão, mas eu achei que era item de roubar... Que eles tinham roubado, mas não era. Era uma peça de arma. Os caras roubaram uma peça de arma ali. É uma peça de arma. Já completou, já. Que delícia. Tenho duas peças de arma. Deve ser algum engraçadinho que quis esconder, mas eu achei. Segura aí. Alguém olha o lugar. Alguém olha aí, mano. Pelo amor de Deus. Não terminou essa porra ainda, cara? Falta uma gasolina. Vou fazer, vou fazer. Mas é isso, Colono. Eu vou ficar lá olhando. Ah, merda. Por que você pega essa caixa? Pô, esse monte de item jogado no chão aqui, cara. Eu tô morrendo de frio. Alguém tem uma fogueira, por favor. Me avisa onde tá a casa. Me leva pra casa, cara. Fala comigo. Ah, vai cagar, vai. Cara, vou morrer de frio. Sou inocente. Alguém tem uma fogueira. Esse velho, mano. Pô, leva essas placas aqui, ó. E esses engrenagens, você não consegue? Eu tô full, velho. Ok, vai que precisa pro próximo. Tô levando três engrenagens só. Tá, eu vou levar as placas. Não, eu levo as placas. Não, pode deixar, pode deixar. Você quer comida? Aqui, ó. Pega essa comida aqui. Não vou dropar, ó. Dropa aí, dropa aí. Eu vou pro N.E., ouviram? Alô? Alô, eu vou pro N.E., vou pro N.E. Tem placa aí, tem placa sobrando aí. Não, não tem. Eu vou pro N.E., eu vou pro N.E. Tá bom. Eu vou, eu vou pro outro lado. Você vai sozinho pro N.E.? Sim. O Jeff é traidor, hein. Beleza. Não, ele, cara, não sei. Ó, eu vou pro... Pedra aqui. Eu vou pro S, cara. Vamo pro Sul, vamo pro Sul. Tô indo pro Sul. Não, não precisa ir três, não. Não, não vai nada. Por quê? Porque eu não quero dois pessoas comigo, mano. Então eu vou... Vai vocês dois, eu vou pro SE. Sozinho. Não, vocês querem fazer o conto comigo, cara. Cala a boca. Que conto, mano. Então vai pro SE. Eu vou pro Sul. Não, vocês tão indo pra onde? Vambora. Eu tô indo pro Sul, porra. Eu não falei que é contigo? Ok, vamo pro Sul. Se, ó, SE. Ó, eu acho que já desistiu, já. Claro que eu desisti. Tá com medinho. Tá com medinho. Não sei não, é. Medo é de você, meu filho. Ah, gente. É, oi. Olha aqui, ó. Rádio. É aqui mesmo. Tô ouvindo barulhos. Tô ouvindo barulhos. Gente. É verdade. Fiz um barulho. Rádio. Então, se eles já acharam, beleza. Vou levar esse rádio pra dar pra alguém. O stolen parece confiável, mas não dá pra ter certeza. Então, não sei, melhor. Achei, bateu. Olha o fio aqui. Olha o fio aqui. Tá vendo aqui o fio, já? Tô, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Vem pra cá. Nossa, que cagada, mano. Você nem precisa andar direito. Vem aqui, ó. Que bom, que bom. Ó, lobo, lobo. Larga o bicho aí. Larga o negócio aí. Como que sou isso aqui? Dá porrada. É só dar porrada. Acharam? Ai. É, aqui, aqui. Ué, já tem um item. Nice, hein. Já, já. Já, a gente achou. Bora, eu já vou ativar aqui, então. Tá vendo? Falando que aí... Ah, isso aqui foi só uma coincidência. Ó, stolen, vem cá. Deixa eu só pegar aqui, ó, a localização dos negócios. Beleza. Calma, calma. Ó, eu vou dropar um rádio aqui, ó. Alguém pega. Eu pego, eu pego. Eu vou pro da esquerda. Vai pro da direita, stolen. Batera, fica cuidando aí. Não, eu vou subir, eu vou subir que eu... Eu vou fazer as comidas ali e fazer a minha mochilinha. Porque tem engrenagem lá em cima. Então eu vou fazer. Então vai. Batera, vai. É lá pra cima mesmo? É assim. É um na esquerda, o outro na direita. Batera. Oi. Você vai ficar cuidando? É, eu vou... Só tá você com esse rádio aí? Só eu. Aí eu já marquei os outros. Ah, não. Então vai no da direita, que eu tô indo no da esquerda. Achei a caixa que tu usou aqui. Quem você tá achando aí? Tá desconfiado de alguém. Ainda não, mano. O Colono é doente. Ele fica fazendo merda. Ele tá aqui na casa, o Colono. Sozinho. Eu tô desconfiado do Jefferson. E o outro eu não sei, porque a Lê, coitada, ela tá perdida. Opa! Boa, Lê. Alô, achei um negócio. Linda, linda. Não tá tão perdida assim. Não sou, vem comigo. Eu vou te levar onde você tem que levar isso aqui. Pode vir. Eu vou manter distância pra você ficar feliz. Tá? Distanciamento social. Pode vir. Tá com isso aqui na sua cabeça. Não, na real eu nem preciso te levar. Você tá vendo uma engrenagem lá embaixo? Uma ferramenta? Você pegou a bateria da esquerda? É lá, vai pra lá. Pode ir lá que você vai entregar isso lá. Tem alguém me esperando lá, Rayad? Não tem ninguém lá. É o objetivo. Não, não. A Lê pegou. Ela tá levando. Eu tô indo na direita. Ah, então eu vou dar o cover, então. Eu tô cheio de comida aqui. Precisa de comida? Ah, não. Tá. Boa, Batera. Oi, tudo bem? A Lê tá com o outro. Eu tava vindo nesse por causa disso. Vou descontar. Pode deixar, viu? Obrigado. Agradeço. Calma, brincadeira sadia. Eu só tô preparado pra caso alguém chegue, Batera. Não vou te bater. Não vou te bater. Relaxa. Vem. Se o Colón aparecer, eu só dou uma nele, entendeu? Olha ele aqui, ó. Quem tá aqui? Ah, é a Fátima. Entregou ali, Fátima? Opa. Ah, vai fechar já. Eu já vou subir. Eu já tô indo pra casa. O Stolen tem comida. Dá pra ler aí, o Stolen. Eu dou, eu dou aqui, ó. Dois bifinhos aí. Oi, Márcio. Desce aí, Márcio. Gente, o Colón quer me matar. Sai daqui! É o Colón, é o Colón, é o Colón. Perguntando. Perguntando. Sai fora. Quer fazer o X1? Não quero fazer o X1. Já, rapaz. Ainda tô me vendo. Eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. O que que foi? Correu ele? Eu tô indo pra casa. Ele tá correndo atrás de mim. Onde que você tá? Você tá indo pra casa? Vai pra casa que eu pego ele. Tô indo pra casa. Não tem por que duelar com você, Colón. Eu sou da paz, mano. Tá. Me diz o que que a gente tá fazendo agora. A gente tá vencendo a partida. Tá bom, eu sei. O que que a gente tá fazendo agora? Eu tô chegando agora, eu vou coisar. Eu já vou chamar o rádio e você vai perder, Colón. Não. Como assim? Eu vou conseguir. Não dá mais tempo, filho. Ou você me mata quando eu sair da casa. Azul, lembra que ele deu azul. Ou você vai matar ninguém. Posso te matar quando eu sair da casa. Pode me matar quando eu sair da casa. Tá sumindo, hein, Cadoc. Porra, eu tava resolvendo... Tá, a gente enchei o calor. Podemos ir pra eu te matar. Se eu for o traidor, obviamente. Não, eu vou encher meu calor também. Eu enchei o calor. Vamos garantir o calor. Tá bom, devida, Rastro. Vamos tá comigo, mano. Cuida aqui pra quando a gente... Tá, ajuda. Fechou. Vai ser uma batalha justa. Eu tô indo pra lá, mas eu posso voltar pra ajudar. Tá, mas ainda não. O Batera é um, o Batera é... Sério? Ah, peraí, peraí. Enchei o meu caixinha. Calma, é o Batera. Esquece. Colônio, esquece. Já descobriu no traidor. Tá, é que enchei o meu caixinha de... De abrir caixinha de traidor. Enchei o meu poder. Onde ele tá? Aí, você tá vivo ainda? Eu tô aqui no NE. Socorro. Tô correndo dele pra caralho. Não, NE. O que você tá fazendo no NE, cara? O Stolen, calma aí. Tá. O que você tá fazendo no NE, cara? Calma, tá muito estranho. Eu não sei se é o Batera não, cara. Pode ser o Stolen. Tá. Vamos lá pra saída e lá a gente espalhou. Se ninguém aparecer, eu vou embora. Calma, LE. Estamos chegando, estamos chegando. Eu reage aqui. LE. Eu reage aqui. Cadê o Stolen e o Batera? Estou morrendo. LE, cadê o Stolen e o Batera? Stolen, você tá me ouvindo? Não sei, eu tô dentro do bagulho. Brincadeira satia. Ah, sai fora. Você nem vem. Colô, a gente ainda tem que matar a gente, filho. Você tá tirando minha vida à toa. Tá, tá. Tá bom. Toma. Brincadeira satia. Ó, o Stolen ou ele morreu ou ele tá beitando, cara. Cadê o Gabe? Ninguém viu o Gabe? Vamos ficar aqui. Fica ficando na fogueira. Enche tua vida. Tem comida aí, não? Comida eu não tenho. Eu acho que a gente vai ter que acabar indo embora, cara. Stolen. Não, não, não tomo. Não, 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 não é. A gente quer matar os traidores. Eu que chamei o rádio. É porque o que acontece? O Stolen falou que é o Batera. Não tá mais me respondendo no rádio. Não sei se ele morreu ou se... Mas ele falou que tava no NE. Tipo, o que ele tava fazendo na porra do NE? Não sou eu. Não sou eu. Deixa eu entrar, pelo amor de Deus. Eu vou morrer. Batera, comida pra nós. Ai, dera comida pra nós. Calma, calma. Batera tá chegando. O que que aconteceu, Batera? O que que aconteceu? Caralho. Mano, mano. Batera, batera. O que aconteceu? O que que aconteceu? Então você vai explicar. Eu vou mostrar pra você. Deixa eu entrar. Explica. Não, você vai explicar. Não, não, não. Você vai explicar. O Gabe tá aqui também. Colando, calma. O Gabe tá aqui. Colando, o Gabe, o Gabe, o Gabe, o Gabe. Deixa eu entrar. Me revive, cara. Para de ser burro. Mato. Para de ser burro, mano. É os dois. Não, não é. Boa, Colando. Linda. Calma. Colando, revive eu. Batera, batera. Revive eu e acho que o Batera... Eu sou eu. Eu vi o Gabe moro abrir uma caixa de traidão. Ele matou o Strona, hein, cara. Ah, calma. Revive eu. O Kadok, o Kadok. Mato o Kadok. Kadok me revive, Kadok. Revive. Colando, colando aqui na escada. Rápido, rápido, rápido. Antes que ele volte. Meu Deus do céu. Colando, antes que ele volte. Rápido, 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 rápido. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Não vou puxar a arma. Mateu, eu acho que o Colando tá contigo, Kadok. Obrigado, obrigado. Armando, inacreditável. Colando, ele tá chegando. Ele tá subindo, ele tá subindo. Boa, Márcio. Vão, 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 vã, 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 vã. Não, não. Salva eu, salva eu. Salva eu aqui antes. Não, calma, calma. Deixa eu sair daqui. Mato o Gabe, mato o Gabe. Mato o Gabe e o Kadok. São eles dois. Isso, enrola bastante. Colando, tem uma coisa pra gente pegar lá na casa, Colando. Deixa ele lá. Se puder pegar pra mim. Bora, vambora, vambora, vambora. Deixa esse bosta aí. Vou deixar no seu cu. Meu Deus, o Colando é o membro mais valoroso e estimado do grupo. Obrigado, viu, Colando. Muito obrigado, obrigado. Vem logo, Colando. Só faltou uma tela lá. Meu Deus, cara. Colando é o MVP, cara. Essa ele foi. Parabéns, Colando. Dessa vez você foi um membro muito valoroso e estimado do grupo. A Lê ficou assistindo. Lê, você podia ter descido e ajudado a gente. Você sabe, né? Eu tô com dois palitos de vida. Se eu saísse, eu devia na minha base. Ah, meu Deus do céu. Não acredito. Por que o Stolen me falou que era o Batera, cara? Vou ter que perguntar isso pra ele. A PS. Falou pro Kadok assim, ó. Kadok matei, derrubei, não sei quem. Ali tu te entregou, Gabe. Ah, mas era no fim agora, já que eu falei isso, não era? Quem é que eu não crie que tava? Foi mal, Kadok. Até que eu não vi que o Colando deu a volta. Eu fui finalizar o Reache. Stolen, por que você falou que era o Batera, cara? Porque ele me matou, porra. Tá mutado, inclusive. Aí, Duton. Mas o Batera... Mas o Batera não era. Alguém era ladrão. Ah, ele era ladrão. Batera, se você chegasse falando isso, eu não teria te matado logo de cara, mano. Não, mas eu não queria falar que eu era o ladrão, entendeu? Tipo, porque, né? Não sei, de repente você me mata, né? Porque eu matei um inocente pra fugir, né? Caralho, cara. Que co-conçado esse final, velho. Tô dando a volta ali. O Colando foi o membro mais valoroso. Não sei como é que ele não tancou tanta porrada, velho. Meu jogo tava bugado ou eu tinha que fazer alguma coisa especial pra comer o bife, meu? Como é que é, Lê? Meu jogo tava bugado ou eu tinha que fazer alguma coisa especial pra comer o pernil? Mano, né? Só apertar. Você tem que apertar e segurar. Você segura o botão. É, tem que segurar. Eu tentei. Tentei dar dois cliques, segurar e não ia. Aí por isso que eu vintei no avião e fiquei... O Colando tocou muito hit e eu tava bufado ainda, cara. Ali no final. Essa foi boa pra mim. Ainda bem que vocês não finalizaram, cara. Então eu ia ficar bem triste. Pois é, eu fui finalizar o Hayashi. Só que daí o Colando deu a volta e entendeu. Eu vi o Gabe vindo atrás de você, Batera. A minha sorte é que os dois chegaram. Aí vocês puderam me salvar, tá ligado? Porque senão, tipo... Quando o Gabe chegou, ele já chegou derrubando, velho. Eu tava torcendo pra você se fuder, Batera. Eu imagino, Batera. Não, eu nem tinha mais o que fazer. Nossa Senhora. Não, sabe o que foi o pior, Hayashi? O Colando enrolado na casa. Eu quero que você saísse logo de perto. E o Colando, não, esqueci tal coisa. Deixei tal coisa. Eu, puta merda, Colando. Vaza logo na casa. Até quando não quer. Eu fiquei com uma mochila decente, gente. Ai, que merda. Estorla, eu fiquei com nada de vida. Eu fiquei com uma barrinha minúscula de vida, Estorla. Mas foi... É um hit, cara. Foi um hit. Não, e ele é muito... Mano, você é muito arrombado, cara. Ele tem falado assim... Você me matou e falou... Estorla, desculpa, eu sou ladrão de identidade. Beleza. Eu nem ia ficar tão puto. Mas eu fiquei puto porque eu não sabia, mano. Tá ligado? Por isso que eu não entendi o... Ah, eu queria pegar um inocente, saca. Mas não é o Batera. Eu quis pegar um inocente justamente pra, tipo, vazar. O ladrão é muito interessante, cara. Ele muda muito as partidas. Porque eu vi que os objetivos estavam muito adiantados, sabe? Eu falei, cara, se eu roubar a identidade de um vilão, vai ser pior, tá ligado? Aí eu falei, não, eu vou tentar ir de inocente. A partida estava muito encaminhada. Aí eu estou indo pra escapar, o Stolen grita, é o Batera. Eu falei, puta que pariu. E ele falou, tô no NE, cara. Eu falei, como você tá no NE, cara? Eu achei que vocês não tinham ouvido, cara. Eu achei que vocês não tinham ouvido essa parte. Ah, ele falou no rádio. Porque vocês não foram lá ajudar ele. Se vocês fossem ajudar, vocês tinham me matado. É, não. Ele falou no rádio comigo, a gente não tava perto. Eu tava gritando, eu tava gritando. Ah, tá. Entendeu? Ele falou no rádio, eu tava descendo. Ele falou, tô no NE. Eu falei, mano, como é que você tá no NE? Não, entendi. Aí eu fiquei desconfiado. Aí eu falei até, mano, será que é o Stolen, ele tá me beitando, ele matou o Batera? Aí a gente ficou esperando. Quando chegou, chegou você, tá ligado? Eu falei, mano, vamos matar o Batera e ele se explica no chão. Só que aí o Gabe veio logo atrás. Sim, chegaram na sequência. Aí que foi o problema. E aí veio o Kadok. Ainda bem que o Marshall é o tanque aí, mano. Não, eu e o Stolen encontramos o Kadok. Aí o Kadok parado no meio do mapa. Olha o Kadok. Tá sumido, hein, dele. Ah, tava resolvendo minha mochila aqui. 40 minutos de partida. Pô, mas na verdade foi por conta disso mesmo, cara. Eu matei vocês com o machado agora, velho. Ah, tô zoando, Kadok. É, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Cadê o Jeff, aliás? Tá na partida. Ele tá fulgutado. 1, Jeff! Nossa, eu vou tentar dar o bait do bait. Alô, alô, vamos que vamos. Alô. O Jeff tá com a cara triste. Não tem cientista, mas tem ladrão. A cara triste. Ah, mas eu não sei o meu cientista de novo, eu não aguento. Eu odeio, eu odeio. Quem que é meu parceiro? Sou eu, meu irmão. Ok. Olha, eu sou cientista, Stolen. Eu sou cientista do mal, obviamente. Nossa, 14 enganagem. Eu vou tentar deitar esse fato, eu sou cientista do bem. E a gente tenta fazer uma jogada muito louca de matar alguém, reviver-se alguém e transformar em traidor. Eu vou me ajudar. É incrível, eu sou hacker. 14 enganagem. Fátio, eu vou te ensinar uma coisa. Vamos embora, vamos embora. Eu sou hacker. Essa aqui, ó, é a nossa pedra. Tá, mas me ajuda a abrir quando eu falar pra eles que eu sou cientista. Nossa pedra. Mas esse aqui, eu... Não, esse aqui é o pau do Gage. Esse é o pau do Gage, não é o Gage. Esse é o pau do Gage, não é o Gage. Esse é o pau do Gage, não é o Gage. É, o pau não é nosso, né, Gage? Não, não é nosso. Quando eu falar que eu quero abrir, você me ajuda. Eu quero pau. Ah, que eu quero abrir. Estou lendo, você se sente. Que é pau, Colô, não é? Pô, não sobrou uma pedra aqui? Que é pau. Eu quero, eu quero pedra. Que que foi, caralho? Dia 9 do 9 é o Estou Lendo. Você tá sabendo disso? Era só pela piadinha. É, eu tenho. Me dá uma pedra aí. Tu não tem uma pedra sobrando? Não tenho, não, não. Eu tenho uma pedra pra te matar. Me dá, Colô. Parabéns, ô Colô. Eu vou bem. Aqui eu quebrei isso. Cadê, Colô, você vai me dar a pedra? Cara, tanquei, tanquei. Mas é que eu... Adói, me dá uma pedra. Entre um capa e outro. Mati, me dá uma pedra. Você vai falar que vai entrar? Você faz o quê? O que você quer? Pedra, você tem pedra? Gente, tem! Não tenho. Ai, doemos o vídeo. Não, eu vou falar que eu sou cientista e eu quero abrir. Daí você só falar, você me apoia. Eu só preciso de duas pessoas. Pega aí, o ladrão. Talvez deu muito errado essa tática, mas é só pra fazer uma jogada diferente. Bora, bora abrir. Tô aqui. Bora lá, bora lá. Tem um aqui em cima da casa. Calma, eu preciso fazer minhas coisas, gente. O que que precisa lá? Ninguém olhou? O Jeff já virou. Onde está pegando minha pedra? 14 engrenagens. 14 engrenagens. Tem uma casinha em cima da casa do meme aqui. Deixei pedra no baú. Três pessoas. Eu acho que eles foram lá abrir, eu acho. Não, eu não fui. De cima eu acho que não. Eu não tô com o Jeff. Cadê? Mais duas pessoas. Eu não sei que hora que eu vou falar. Tô indo, tô indo. Eu tô indo com o... Caralho, e essa mochila dourada aí, colando? Eu gaguei de ganhar ela, tô muito feliz. Graças à minha vitória maravilhosa, eu ganhei essa mochila. O jogo me premiou. Ô, caralho. Então foi. Vamos explodir esse negócio aqui, todo mundo. A gente tá em quatro, velho. Dá pra explodir, cara. Eu tô nosso lado, ó. O Colô já vai botar uma crepe aí na frente. Não vou, eu não sou bandido dessa vez. Peguei três aqui. Peguei uma só, cara. Estão esperando aqui. Volta dois aqui. Abre aí, que eu vou botar a engrenagem lá. Por que vocês querem explodir isso aí, Jesus? Abriram aquela lá? Porque o Colô não gosta de explodir o coiso. Abriram, Jeff? Não, não achei um diário. Ah, não, não. Aquela outra que você falou. Se o Colô não gosta de explodir o coiso. Não, não era eu que tava chamando, não. Pouco de Colô no nele. Quer dizer que eles também gostam de coisas? Eles abriram a barulha dele. Não, mas eu tenho um pouco de Colô no... Ah, bem, não tem. Significa muito as possibilidades. Foi só eu e Cadoc. Ele foi pegar... Ele foi pegar... Tem vários aspectos dele, não esses em específico. Tá certo. Aspecto da loucura. Pensei que ia ajudar isso. Caralho, não tem nenhuma engrenagem aí, mano. Botei a primeira, hein. Não tem, cara. Vamos abrir um lugar, cara. A gente acabou de abrir, mas... Eu saí com o Cadoc e o cara tá lá procurando mochila. Eu tô procurando mochila. Ah, Cadoc. Eu botei três engrenagens ali. Ah, tá. Eu tinha botado uma. Tem quatro. Faltam dez. Eu posso, pronto. Estou pronto. Posso ajudar agora, hein. Posso ajudar. A gente tem que abrir casa, cara. É engrenagem. Vamos, vamos. Tem casa que é verde. Nossa, mano. Aí tem cada um no seu tempo. A galera tava se botando, Rayache. Tá, eu pus uma trepa aí do lado da casa. Não, não pode botar do lado da casa. Não, Ray. Você pode ir. Ah, já abriram. Já abriram. Essa já, essa já. Já abrimos. Já abrimos. Já foi essa aí que a gente abriu. É, ué. Aí tem um pote aqui na esquerda, mas... Depois a gente faz isso, então. Nossa, isso aqui é bom, hein. Ganhar terreno depois, esse cara. Deixa eu abrir essa aqui. Ainda tem um slot pra levar mais alguma coisa pra casa. Aqui, ó. Aqui tá fechado, cara. Aqui tem que dar a volta. É lá do outro lado que abre, mano. Eu vou falar do cientista só quando alguém morrer, mano. Vem aqui. Caramba, tá todo mundo andando junto, suas mulas. Vamos separar em grupos, cara. Quem é que tá aqui? Vamos aqui pra baixo, então. Tô indo para fazer meus itens. Eu precisei de morrer pro Riot traidor. Sim, é o Kadoch que matou, o Kadoch que matou, o Kadoch das Galáxias. Eu matei. Aqui, ó. Aqui, aqui. Aqui tem uma casinha. Aqui tem uma casinha. Caralho, nunca vi tanta gente. Com duas, já deve... Exato, cara. Não, três pessoas. Arrastão, né, mano? Arrombando as casas e saco. Vou nem entrar nessa merda. É engrenagem. Pega a engrenagem. É, nem... Uma. Peguei. 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 Bom, vou lá. Peguei uma. Sempre dá uma conferida, sabe como é que é. Não é que eu não confio. Tô levando, tô levando. É que eu não confio, meu. Eu peguei uma parte de montar a arma aqui. Passaram ele tomar um fogo. Eu tenho uma também. Não, ninguém. Gostou? Três que precisa? Duas, já dá pra fazer a choque hoje, ó. Então pega a... Tem que botar no baú pra você não levar a... Não tá levando nada. O senhor vai ser teleportado. A cara traidor combina? Tchau, Batera. Aproveita pra tentar abrir umas caixas, senhoras. Vamos fazer pra cima. Olha só! Tudo bom? Aqui. Gabe, você não vem querer se descontar, ó. Vamos abrir aqui, ó. Calma. Calma. Ih, meu Deus. Calma, tem um urso. Eu não tenho nada de menagem. Não, acho que dá pra abrir. Vem, vem, vem. Tenta me matar que tu não vai ganhar nada. Não, não vou matar, mas vai ali. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Ai, sai. Me ajuda. Gabe. Meu Deus. Eu tô vendo essa carregada. Sobe, sobe. Não, tô carregando pra bater no bicho, pô. Então ajuda, cara. Tô tentando. É que eu tô um tapa, velho. Eu vou morrer. Ai, meu Deus do céu. Morreu, eu te revivo. Nossa senhora, mano. Eu tô muito morto. Puta que pariu. Vou pegar a comida aqui. Foda que comida crua me tira a vida, velho. Não tem nada pra rilar aí, não? Não. Tem grenagem na primeira caixa aí. É, o foda é que eu tô full agora. Calma. Pega aqui. Não, eu vou dropar. Ó, valeu. Eu vou botar uma fogueira aqui, cara, pra poder me rilar mais. Não vai me matar. Bom, você não vai me matar, senão você já tinha me matado. Eu não consigo plantar a fogueira aqui. É, da outra vez foi exatamente assim que tu me matou, na verdade. Eu também preciso. Bota eles fora. Agora são outras partidas. Tem uma engrenagem aqui, ó. Segunda caixa. Pega aí. Já vou pegar. Só usar o medkit que eu pego. O que você falou? Eu tô com o Gabe aqui. Você podia muito ter te matado agora. Eu acho legal. Eu também. Podia ter te matado antes, né, também. Só ter deixado o urso lá te atacando. Eu te ajudei, pô. Eu vi. Como eu tô sem a bolsa, não sei o que é. Eu tô com duas engrenagens. Aqui é uma falha, onde é a galera que eu achei. Desculpa, eu não ouvi isso, olha aí. Eu achei o lugar aqui pra fazer a segunda parte. Não, não. Só que tá sem bússola, então não sei. Tá, agora a gente tem que saber pra onde é a casa, velho. Deixa eu formar isso aqui, rapidão. Vai, vai, vai. Eu tô me fazendo de confiável aqui. O Gabe já confia bastante em mim. Cara, eu acho que a casa é pra cima. Eu acho que a gente tá embaixo, cara. Mas eu não tenho certeza, não. Na verdade, eu tenho certeza que a casa é pra baixo, eu vi a placa, mas... Vamos perder tempo aqui, né? Eu vou voltar, aí tu vai na caixa, tá ligado? Pra não ficar muito... É, tipo, muito fora, tá ligado? Aí tu vai. E aí, B? Cadê você? Oi, Raj, tô aqui. O Jeff tá no rádio amarelo comigo, ele falou que tá preso no norte, que não consegue abrir uma passagem lá que tá preso. Mas eu não sei se a gente tá no norte, no sul, no leste, esse é o problema. Eu não sei onde ele... Eu não sei como é que ele sabe onde ele tá também. É verdade, como é que ele sabe onde ele tá? Pô, deixa uma pra mim aí. Não sei se ele só supôs. Eu preciso usar, botar pro meu e-mail. É, a gente tem que voltar pra casa, eu tenho bastante comida pra fazer aqui. É, exato. Tô chegando na casa agora, botei na ar, acho que falei pra ali. Ok. Eu não sei pra que lado é a casa, tem que achar uma plaquinha aí. Ó, ele tá no topo do mapa, ele falou. Ele falou que já achou o segundo objetivo. Ok. Tô de gosto. Beleza. Ó, tem casa aqui, Raj. Calma aí, tu só comei aqui. Ah, esquece, é a ponte. É, e são três pessoas. Nossa, comida? Nossa, comida. Ah, essa aqui quando chegar lá a gente faz. Bora. Coisa de... O que é aquilo ali? É um alarme? É uma coisa de arma. É essa de arma? Isso. Eu acho que não é prioridade. Eu tô perdido. Vem que a short é a que mais vale a pena. Eu vou voltar pra casa. É. Às vezes vale, às vezes não. É meio inconstante. Mas é, de todas as armas é a que eu gosto mais. Eu acho que é pra cá a casa, cara. Ou não. Opa, tô ouvindo vozes. Calma aí. Alô? Dá pra ver os passos aí. Ah, mas não tem pegada aqui, não. Mas eu ouvi alguém, acho que parecia o Stolen. Mano, ó, tem lobo morto aqui. Ah, é aqui, ó. Mano, tem que ter um jeito pra gente pegar mais coisas. Tá fechado, mano. Aquilo que a gente não abriu. Será que é só quebrando aquele lugar lá com dinamite, mano? Que dá pra passar? O Stolen nem ouve a gente. Como é que a gente escuta o Stolen e o Stolen não escuta o Stolen? Pois é, cara. Como é que a gente vai dar essa volta, cara? É uma puta volta. Olha, eu não posso matar o... Ó, fica esperto. Jeff e Gabe tem rádio amarelo já. Eu não consigo matar o Gabe por causa disso, né? Ele vai avisar o Jeff. Ah, meu dedo tá atrasado. Olha que os caras não fecharam o objetivo ainda, cara. Deve estar todo mundo meio perdido. Eu não entendi o que eles estão fazendo ali. Estão vendo como explodir a ponte. Não dá pra abrir aqui? Aqui, ó. Vamos abrir. Pronto. Meu Deus. Bora, bora. Você comer essa carne crua mesmo. É que você comer crua, você perde vida, né? Você recupera a fome, mas perde vida. Mas a gente já vai chegar já através de uma ponte aqui. O Jeff falou que tá com duas engrenagens só no objetivo. O Jeff tá aqui comigo e o Corona também tá. Show. Eu tenho, eu tô com duas engrenagens. O objetivo é aqui, inclusive. Tu viu o spot, Gabe? Não, não era no norte? Então, a não ser que a gente... Não, a gente não tá no norte. Não, a gente tá no lado da casa aqui, ó. A casa tá pra cá. Aqui, 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 cheguei. Calma, eu tava com o Gabe, mano. A gente tava preso atrás da muralha que vocês não explodiram, cara. Foi do teleporte, cara. A gente demorou... Olha só, eu e o Story ficamos plantados lá por um minuto, um minuto, chamando vocês pra ir lá pro explodir a muralha. Calma, calma, calma. Então, eu falo com o de vocês. Calma que eu tô regenerando minha vida. A gente tava falando com vocês, mas... Vamos explodir a muralha ali com a gente. É, explode aqui lá, mano. Vamos acertar logo assim. Vamos lá, gente. Eu tô indo e vou fazer o primeiro objetivo. Eu não tenho essa palhaçada, não. Pera aí. Eu vou lá pra minha comida. Vamos embora aqui pra sempre. Preciso de quatro lá, viu? Bota lá, bota lá. É quatro? O próximo objetivo é W. WS. O próximo objetivo é WS, hein? Então bora, hein? Cadê o... Oi, Gabe. Vem cá, mano. Alguém vem com nós, mano. Ou a Lê vem, não sei. Calma, deixa eu pegar essa comida aqui primeiro. Eu tô indo. Eu posso ir, mano. Então bora. Ó, WS. WS. Terminou? Vamos pro próximo. Calma, Rai. Deixa eu cozinhar a comida aqui, ó. A gente tá mal, hein? A gente tem que começar a saborar aí. Oi, Lê. Tudo bem contigo. Então não matou ninguém, né? Não, não. Coloquei o próximo objetivo é WS, ok. Então a gente vai pra NE. O Gabe tá só me seguindo. Muito espertinho. Vou voltar pra casa por enquanto. Tá trolando. Eu vou pro objetivo, Stony. Vou largar isso aí, cara. Vambora, vambora. Fantasma. Peguei a mão. É o Gabe. É o Gabe. Calma. Por que você tá batendo ele? Para. Para, para. Não bate em mim. Calma primeiro. Como é o Gabe? Porque agora eu vou conversar com ele. Escuta. Escuta. Eu fui gelado com o Gabe. Eu tenho certeza. Colono, pode ser um peidoro. Hayashi. Eu não sou um peidoro. O que aconteceu? Calma, 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 calma. Eu? Congelaram de novo, Colono. Por que vão congelar todo mundo junto? Calma, calma, calma. Hayashi, deixa eu explicar. Eu e o Gabe fomos congelados. Cara, só que se o cara que morreu é um baita de um filho da puta que tá tentando tiltar a gente. Porque o filho da puta... É claro que é isso, Colono. Ele acabou de congelar todo mundo de novo, cara. Então já tem traidor morto. Mas calma aí. Você teve dois itens. Mas foi dois congelados? Ó, deixa eu explicar. Eu bati no Gabe achando que ele era traidor. Por que? Eu não sou traidor. Então, se eu fui congelado com ele, obviamente era ele o traidor. Faz sentido pra ti, Hayashi? Faz sentido. Pode ser um ladrão e um traidor morto, hein? Se não acabou a partida ainda. Pensem nisso também. Mas o ladrão... Bota uma fogueira aqui. Bota uma fogueira aqui pra gente, alguém, por favor. A casa é aqui do lado. Pelo amor de Deus. Vai gastar a fogueira aí. Meu Deus, mano. Obrigado, obrigado. Eu tô muito na merda. Calma, mas olha só. O Gabe... Que bota a fogueira pra ela na casa. Olha só, Hayashi. Eu vou repetir. Vou até falar que o Colono pode me falar se eu tô errado. Deixa eu, deixa ele. Vamos enrolar. Eu tava ali. Eu tava pegando comida porque eu tava com... Deixa eu conseguir atrair ele. Nem pensou na possibilidade do traidor tá morto. Sim, eu tô ligado. Não, eu não pensei. É, achei estranho também o Colono fazer isso. Eu tava ajudando o Hayashi até agora. Eu podia ter matado ele umas 10 vezes, cara. É, o Gabe teve uma oportunidade. Mas, de fato, é estranha essa congelada aí. Porque eu não achei que tinha ninguém morto. Quem morreu então? Foi Batera e a Lê? O Kadoch, talvez? Não, o Kadoch. É a Lê eu vi agora há pouco, cara. A Lê tava aqui, ó. A Lê tava aqui com a gente, tá ligado? Eu preciso voltar pra casa pra fazer uma coisa. O Kadoch não tá me escolhendo mais no rádio, hein? Como assim? O Jeff acabou de descer. Foi na hora da treta pro Colono ali, ele... Não, ele tava aqui junto. Aí agora ele não me responde mais. Não, é o traidor que tá lá embaixo, cara. Será que é a Lê, cara? Eu acho que ele deve ter ido no objetivo. Não, ele foi. Ele ativou lá, ó. Mas ele não tá respondendo mais, ué. Só se ele for traidor e tá no rádio vermelho, cara. Pra descobrir o que é, mano. Deixa eu só pegar três comidas. Deixa eu cozinhar essas três comidas aqui pra ajudar a gente lá na frente. Eu preciso de comida, também. Se tu vai comer tudo, eu não vou pegar mais. Tô, Lê. Desce com eles que eu vou tentar sabotar aqui em cima, cara. Deixa essa terceira pra mim, velho. Que eu encho meu inventário com três. Beleza. Entendeu? Bora, gente. Bora, gente. Posso pegar, Colono? É, ou o Jeff tá me beitando. Ou ele morreu ou ele tá te beitando. Não tem outra. Sim, sim. Pois é. Vai sobrar comida aí, gente. Não vai, né? Não, não sobrou. Cara, eu tô muito na merda, velho. Por causa da treta ali. Se puder, dá só uma putinha. Sei lá. Mano, eu acabei de comer porque eu tava na merda também, velho. Como sobe? Hatch, não tem nada aí. Eu tô muito na merda, cara. Não tenho, não tenho. Eu comi já, cara. Vem cá, Gabe. Vem cá. Vamos indo pra lá. Vai que acha um suti aqui, Gabe. Vamos achar um suti aqui embaixo. É, acha no caminho. Calma aí, senão eu vou morrer. Colono, cadê tu? Pra dar a comida pro Gabe, velho. Cara, dá pra eu sabotar e meter o pé. Eu já fiz um lar muito de gol, gente. Eu ia sabotar e torcer pra ninguém ver e aí falar Opa, sabotaram, sabotaram. Deve estar aqui perto. Olha, eu perdi ele de vista, velho. Colono, cadê você, mano? Eu acho que o Gabe tá na casa. Colono, eu não sei. Ó, eu acho que o Jeff não morreu, viu? Eu acho que o Jeff só não tá respondendo o Gabe porque ele não confia no Gabe. Mas o Jeff tá vivo fazendo o objetivo, certeza. Guarda planamente. Ele que ativou o sinal. Exato, exato. Ele só não tá confiando no Gabe mais e tá fazendo, jogando solo. Acabei de dar uma caixinha de médico pros dois aqui, eu tô na merda. Eu preciso ter certeza que o Gabe desceu, cara pra eu poder sabotar aqui. Eu te aviso. Mas você tá com ele? Colono aí, Gabe. Colo. Mas vocês já estão descendo? Eles provavelmente vão desconfiar de mim. Então agora eu já vou dar uma sumida já. Não avisa que sabotaram. Se eles não perceberem, finge que você não viu também. Se eles perceberem, me avisa. É de bateria, eles tão carregando. Ninguém percebeu que eu sabotei? Aqui não. Ninguém só percebeu. Tô falando vários. Beleza. Quem gastou isso aqui em mim? Jogar essas engrenagens fora, mano. Vai jogar longe, porque tá difícil. O Gabe ali e o Colón, ninguém percebeu ainda. Deve ser desabotado. Beleza, beleza. Jeff, tá em algum lugar. Deve ser o único vivo ainda. Que não tá aqui comigo. Eu vou começar a abrir mais caixa pra ganhar mais pontos. E sabotar de novo se precisar. Agora eu vou com o Gabe aqui. Eu vou ver se eu mato ele, trocar a bateria. Ele tá bem pouca vida, cara. Ele tava bem fodido. Eu acho que ele tá miadaço. Umas duas carregadas sem matar ele. Tem que abrir caixa e abrir fogueira. Essa caixa que eu abri ali agora me deu uma bomba e um break night, mano. Muito ruim. Olha, o Bata era morto aqui, cara. Mano, será que ele morreu pra bicho? Não é possível um negócio desse. Ou tem um... Ah não, mas tem um ladrão, né, cara? Eu acabei de fazer... Tentar matar o Gabe, não consegui, mano. Porra, levando a bateria pra longe. Então agora ele já sabe que é você. Aos três juntos. Já sabe que sou eu. Aí, fodeu. Eu tô levando a bateria pra bem longe. Tá. Aí, é triste. Fodeu, eles estão aqui perto. Acabei de... Tô correndo aqui, pô. Tô no NW. Tô procurando caixa. Tenta só não morrer, cara. Exato. Agora já era. Nessa altura, eles já sabem que é você e talvez desconfiem bastante de mim. O Gabe desconfia, mas ele não sabe que é você. Aham. Ele não tem certeza. Ele não tem certeza. Sim, sim. Sim. Vamos levar a fogueira que é melhor. Eu tô com três bombas. Vou sabotar, vou botar trap de urso e uma mina lá no último objetivo. Tá. Então, sabota o segundo objetivo. O primeiro eu já botei uma bomba. Quando eles forem consertar, eles vão cair na bomba, provavelmente. Agora já não tem mais porque eu dar as caras, velho. Já sabem muito que sou eu, com certeza. Uma vez que eu sumi por tanto tempo. Podem achar que eu tô morto também, né? Tem um veneno e uma mina aqui. Eu vou tentar botar. Não me verem. Bota no segundo objetivo, não no primeiro. Sim, no segundo. Eles não acharam a bateria ainda. Acho que no segundo não tem ninguém aqui. Acho que é o primeiro objetivo. Batei a trap aqui. Tem duas baterias lá já, é isso? Tem uma, eu vou estar escondido. Ok. Se alguém cair na trap, eu mato ele porque ele vai cair na mina e ele vai ficar todo atordoado, todo cagado. Aí eu mato ele. Uhum. Três bombas. O cara que vier consertar morre. Ele morre. Ah, mas ele morre. Queria muito ficar perto pra ver. Estão parados aqui no objetivo. Ninguém ainda não se compara. Eles estão perto da casa, eu tô ouvindo. Oh, tem um passeio na direita aqui. O que é? Vamos, 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 vamos. Vamos, vem caçar, deve ser o story. Quando eles estiverem vendo, sabe? Eu ouvi um passinho dele. Eles estão me caçando, eles estão me caçando. Não, não tá maluca não, eu escutei também. Eu achei mais uma caixa de traidor aqui, bem escondido. Esse que é o problema, ele tem seis minutos só. Isso, desiste, vai embora. Esquece de mim. Colono. Ah, tá aqui. O que que tu já tinha separado? A gente não vai dar um... Cara, não vamos caçar ele, vamos no primeiro objetivo. Isso, não seja idiota, Gabe. Vai no primeiro objetivo, vai. Ai, como eu queria ver, cara. Cara, eles começaram a me seguir e desistiram pra não perder tempo. Eles estão indo no primeiro objetivo consertar. Provavelmente eles vão morrer, porque eu botei muita trap lá e eles vão perder mais tempo, porque eles vão ter que se reviver, etc. Tava a Fátima e o Gabe me seguindo. O Jeff tava com eles, eu acho que vai descer aí. E o Colono, eu não sei onde tá. Eu botei a trap, tá com a trap de explosão e com a trap de cair. Não vou. Ai, caralho. Gente, se prepara pra clipar na live de quem cair lá e me mandar o clipe depois, que vai ser engraçado. Vai ser ou o Gabe ou a Fátima. Ah, o Jeff tá morto, o Japão. Morto? Tá verde aqui embaixo. Morreu pra todos então. Não morreu pra bicho aí, não, cara? Não tem um bicho perto? Cara, tinha uns lobos aqui, mas quando eu cheguei ele tava morto. Deve ter morrido pra lobo, cara. Tem ladrão de identidade aqui. Tem, cara, mas eu achei o Batera morto já. Eu acho que o ladrão matou o Batera, cara. Será que o Kadok é um traidor? Não, o Kadok tá sumindo. Acho que o Kadok morreu, eu acho, cara. Mas é, não sei. Eu não sei quem que é o ladrão, cara. Mas eu acho que o Jeff morreu pra nicho. É isso aí, mano. Enfim. Eu vou tentar descobrir onde que estão os outros dois aqui. Ó, cuida, vê onde tá ali, acho que ela foi mais pra cima. Caralho, Gabe, você tá... Tinha uma trap aqui. Tá de boa, você tá de boa. Tá bem, Gabe? Não tá de boa, não. Outra trap, olha lá. Lê, lê. Vem cá. Aqui no objetivo, levanta. Os dois não. Tinha duas traps aqui. Ai, que delícia. Ah, o colonel morreu. O stolen tá vindo, o colonel. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Calma, calma. Eles tão morrendo as vias trap no primeiro objetivo. Eu não vou conseguir finalizar, porque eles tão em dois. É muito arriscado. Não, deve ser raios. Vão vir aqui, eles vão se furir. E tem mais uma trap. Eles caem em duas, mas tem uma terceira. Vai se furir, velho. Caralho. Ah, ele já caiu. Aqui tem a bomba e a Madrigui. De hoje, né? O Gabe tancou todas as traps. Eles arrumaram, eles vão vir aqui. Arrumaram, arrumaram. Eles têm... São em quantos? Esses três? Cara, eu acho que estão em três. O Gabe... Ai, meu Deus. Calma, talvez eles vão me descobrir. Ah, tá consertado esse aí agora. Cara, eu preciso que você der a volta e... Me ajude, mano. A gente tem quatro minutos pra pegar duas peças. Uma lá no sul, uma lá no norte. Não, calma. Eles têm... Ó, eu acabei de ouvir. Eles têm que pegar duas peças, cara. Eles tão indo buscar uma peça no sul e outra no norte. Escolha um lugar aí, pô. Foda que ele vai sobotar o primeiro de novo. Eles estão se decidindo se eles vão juntos ou não. É vocês. Eu tinha visto o rastro dele. Eu tava correndo atrás do rastro dele, mas eu não achei, velho. O Stony vai sobotar o primeiro de novo. Eu vou ter que escapar daqui, mano. As traps tão aqui. Eu vou ter que ir lá onde eu fiz fogueira. Eu tô muito na merda. De boa, não. Vai se equipar, vai se equipar. A gente tem tempo ainda. Se eles estiverem descendo, se tu soubesse, me avisa. Eles tão indo atrás do... Tem uma peça aí e tem outra peça no N. A peça do N, eu não sei se eles vão os três juntos pra mesma peça, entendeu? Tipo, eu acho que eles vão um em uma peça e dois em outra. Mas... Quando eles fizerem isso, eu saboto aqui. Ok. A Sniper é boa que dá pra ver muito, muito longe, cara. Como eles têm alguém camperando aqui. Mas eu tô bem buffado. Se tiver alguém, eu tenho peito. Vou sabotar o primeiro objetivo de novo. Tô voltando pra ficar de trás lá. Vou ficar escondido aqui atrás agora. Foda-se. Só falta um minuto e meio mesmo. Só falta um minuto e meio, cara. Eles não vão conseguir. Acho muito improvável. Eles têm que pegar as duas peças, vir aqui reparar, chamar o rádio. Mas fica de olho aí. Eu tô patrulhando o primeiro objetivo aqui. Ninguém desceu aí? Ninguém, ninguém. Você sabe onde tá a peça daí do sul? Não, porque ela resetou, né? O lugar dela. Ah, entendi. Tá cheio de trap de urs aqui. Tem três trap de urs no lugar. Tá na merda demais. Ah, eu botei três trap de explosivo lá no primeiro... No objetivo aqui. Eles foram andando e passando. Engraçado demais. Eu quero entender... Mano, o que ajudou... Eles estão ouvindo. Eles estão ouvindo. Ok, ok. O que me ajuda... Eu preciso te ajudar, de ser mesmo. Tô descendo. Mas vai acabar o tempo, já. Vai explodir. Em um, dois, três. Eu ouvi a explosão daqui. Boa. Teste, teste, teste. Teste, teste. Teste. Tolinho, tu caga traps, Tolinho. Não é possível. Mano, eu botei... Eu botei... Tu vai no banheiro, ao invés de cagar. Deixa eu cagar traps. Deixa eu cruzar aqui. Deixa eu contar o que aconteceu. Eu botei três traps. O clone caiu em uma. A Lê caiu em outra. E o game caiu na explosão. Os três caíram no chão. O mateu os três. Quem que tava congelando a gente? Era o outro traidor. Tu, Hayashi? Então, as outras traps de antes, do primeiro objetivo, que vocês também caíram nas três, eram minhas. E eu que tava rondando o tempo todo ali também. Agora vem as cobrinhas. Vem as cobrinhas da risada. Agora. Olha só. Beleza. Como que morreu o Batera e o que aconteceu com o Kadok? Caralho, olha só uma parada mais triste. Quando rolou aquele evento do teleporte, eu fui pro lugar na puta que pariu e do lado, da tela ao lado, tinha três lobos. Eu já tava machucado por causa dos alças que eu matei pra pegar a mochila. Aí os lobos me mataram. Aí eu comecei a gritar. Batera, me ajuda, Batera. Aí a gente tava perto, mas tinha aquela parede que explode com dinamite, tá ligado? Aí eu morri porque não deu tempo. Aí o Batera foi dar volta. No que ele foi dar volta, os três lobos mataram ele. Foi bem triste. Foi bem triste. Nossa, então os lobos foram os MVP, hein, mano. Nossa, cara, a gente ficou com pouca gente pra fazer tudo, velho. Morto pelos lobos, era o traidor. É, exato. Sendo que assim, cara, o Jeff, ele foi o primeiro a chegar no objetivo, tá ligado? Ele foi direto pro objetivo. Não, os caras discutiram no meio do mapa, cara. Eu falei, ah, mano, eu vou pro objetivo. Só que o Colón não tinha certeza. O que foi que gelou eu e o Gabe, que fez eu matar o Gabe? Eu. Cara, eu queria que você fizesse isso. Meu objetivo era que rolasse isso, cara. Foi lindo. Tu era ladrão? O valor de entretenimento... Não, era só pra causar... Não, era só pra causar... Obrigado. Era só pra causar... Não, mas tinha um ladrão. Quem que era? Era um de vocês que... Eu era, eu era o ladrão de... Ah, tá, não. Ele morreu. Ele morreu. Tudo bem. Eu achei que era um inocente. Eu era desertor e eu fiquei tentando descobrir o que eu tinha que fazer. Eu não sabia. Você abre as caixas. Você é um sobrevivente que pode abrir caixa. É, sua habilidade é abrir caixa. Além de você, só os traidores. Então, se algum outro sobrevivente te vir, pode desconfiar de você, entendeu? Pera, eu não entendi até agora. Tu não morreu, Hayashi? Aquela hora que tu sumiu ou tu sumiu de propósito? Não, sumiu de propósito. Eu não morri. Tu sumiu de propósito? Eu tava zanzando. Eu falei, cara, porque congelaram, tinha muita trepa. Eu falei, isso não é coisa de um traidor só, velho. Era muita trepa. É, não. As trepas do primeiro objetivo eram todas minhas. E as do segundo eram todas minhas. Não, aí o colono... O colono, não, mataram o Hayashi. Mataram. Eu falei, só que às vezes é foda eu escutar. Eu falei, cara, o Hayashi está com a gente e sumiu, velho. Não, o Hayashi podia ter matado o Gabe uma hora lá várias vezes, cara. Ele não é uma puta, tá ligado? Sim, sim. Eu não desconfiei também. Eu tava muito unhado. Tipo, se eu atacasse ele, era muito arriscado, tá ligado? Não, ali no final eu ia ler o colono, nós tava muito mal de vida de tudo. Era muito difícil. E aí E aí Tchau, tchau.